Olha, tá indo pra casa. Olha que bonito, olha. Olha o seu parquinho. Ué. Ué. Tineu. O que? Tineu. Tineu, o que é isso? Tineu, ué. O que é Tineu? O que é que por acaso é Tineu que eu não sei? Vai. Opa. Tá escorredona, hein? Ih. Você também gosta, hein? Você gosta de um perigo, hein? Olha lá. Você gosta de um perigo. Isso. Leva o papai pra casa. Onde é a nossa casa? Cadê a nossa casa? Casa. A casa, é. Cadê a nossa casa? Ué. É lá, ó. Lá é a nossa casa, ó. Lá. Aquela lá, ó. Aquela lá. Vão lá pra casa? Achou? Achou. 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 Achou a casa. Achou a casa. Muito bem. Então mostra. Vai, achou a casa. Deixa eu ver. Cadê a casa? Vem. Vem. Cadê a casa? Vem. Cadê a casa? Vem. Ela vai cair. Ah, mas ela vai cair. Caiu ou não caiu? Vai cair. Ih, que é isso? Avião. Hã? Avião. Avião. Cadê o avião? Ué. Vambora. Cadê a casa? Me mostra a casa. Achou a casa? Cadê a casa? Ah, muito bem. Então mostra o papai. Vai, papai. Vai. Leva a casa. Vai. Leva o papai pra casa. Cadê? Oh. Caiu. 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 Cuidado que isso escorrega muito, baby. Vem. Vem pra casa aqui, ó. Vem, ó. Tá quase em casa, ó. Tá pertinho. Vem, tá pertinho de casa. Vem. Vem pra casa, vem. Aqui, ó. Tch, 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 tch. Tá pronto. Muito bem. Muito bem, seguro. Muito bem. Limpa o pezinho. Limpa o pezinho. Vai ali no tapetinho amarelo, ó. Limpa o pezinho. No tapete amarelo ali, ó. Isso, agora senta e tira o sapatinho Não é sentar, é se jogar, meu filho Tira o sapatinho agora Tem que tirar a luva pra tirar o sapatinho, meu Deus Assim? Você não tira o sapatinho direito, ó Eu vou tirar o seu sapatinho Cadê o pé? Ih, o sapato tá piscando Olha pra ser casa Olha pra ser casa O que que é? Oh não, a casa A casa, você já tá dentro, ué Ué Que jeito ótimo de tirar a luva, hein Muito bem, o sapatinho Agora vamos guardar o sapatinho no lugar certo Toma Oh não, oh não Oh não A book O que é o book? Olha O que é o book? Olha aqui É verdade E o teclado? Cadê o teclado? Vamos tocar? Piano? Vamos tocar o teclado ali, ó Vem, vem, vem Vão tocar Aqui, ó Vão tocar o teclado? Ó Agora é você Aperta lá, ó Vai, aperta ali pra tocar Quero ver, hein Vai Cadê? Cadê? Cadê a música? Ué Cadê a música? Ué Cadê a música? Tên 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 Tên